Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Ricardo Reis, sou advogado em Brasília e trago hoje mais um vídeo para você. Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que estão frequentando o meu canal, as pessoas que estão aprendendo sobre o seu direito. Aqui é o canal do Devedor, aqui eu trago informação de qualidade para você, informação que você não recebe em qualquer outro lugar. Não espere receber a informação que eu trago para você no site dos credores, no site de outros advogados que trabalham com cobrança. Eu sou advogado especializado na defesa de devedores e trago muita informação para você. Então, se você quer receber informação de qualidade diferenciada, não deixe de se inscrever aqui no canal. Aperte o botãozinho inscreva-se, depois o sininho será comunicado pelo YouTube de todas as vezes que houver vídeo novo aqui no canal. E hoje eu vou responder uma pergunta que se repete muito. Doutor, eu devo IPTU. Eu corro o risco de perder a minha casa? O IPTU prescreve, me caduca? Como vai ficar a minha situação? Então, eu vou responder isso para você agora. Mas antes eu queria responder também o pessoal que está reclamando que não recebe notificação do YouTube quando tem vídeo novo. Semana passada eu soltei um vídeo muito legal, onde eu falava do último dia de oportunidade de você se inscrever no INSS para você aposentar com 5 anos a menos. Teve muita gente que não foi notificada, ficou no prejuízo e por isso terá que trabalhar 5 anos a mais. Se você não quer ficar nessa situação de não ser comunicado pelo YouTube, o que você vai fazer? Você vem aqui no meu site, se inscreve no meu site, vem aqui nesse quadradinho, coloca o seu e-mail que agora eu estou disparando e-mail para todo mundo avisando de vídeo novo. Vai lá no meu site, advogadoricardoreis.com.br Lá tem muito vídeo e muita informação para você também. Então vamos lá, começando a responder a pergunta. Doutor, eu perco a minha casa quando eu devo IPTU? A resposta é sim, amigo. Você pode perder sim a sua casa. Casa é o bem de família que de modo geral não pode ser peorado por dívida. O IPTU, o imposto, é uma das poucas exceções que podem levar à perda da sua casa. Você pode ser processado pelo município, pois o IPTU é um imposto municipal. O município pode lhe mover um processo chamado execução fiscal e assim penhorar e levar a leilão à sua casa. Mas eu quero te acalmar, amigo. Calma que as coisas não são assim, não precisa desesperar. As coisas não ocorrem muito rápido e eu vou te explicar isso para você agora. Veja só. A primeira coisa que você tem que considerar é o seguinte. Para que você mova um processo judicial, você precisa ter uma estrutura. Você precisa ter advogado, tem que pagar as custas processuais e tudo isso aí. E isso custa muito dinheiro. Então, de modo geral, os municípios, eles preferem processar quem? Os grandes devedores. Aliás, não é só o município que faz isso. É o município, o Estado, a União. O trabalho de processar o pequeno é o mesmo de processar o grande. Então, de modo geral, o Estado não entra com o processo judicial para cobrar pequenos valores. Aqui em Brasília, o valor mínimo que eu estimo que eles entrem com o processo judicial para cobrar imposto é algo em torno de R$ 10 mil. O IPTU é o Imposto Municipal, como eu já te falei. E daqui a pouco alguém vai me perguntar. Doutor, e aqui na cidade tal, qual é o mínimo que o município entra com o processo judicial? Eu não sei, amigo. Você mora aí, você sabe como é a estrutura do seu município. Além do que, fica valendo que eu já acabei de informar. Pequenos valores, amigo. O Estado não vai entrar com o processo judicial por R$ 1, 2, 3 mil. É muito trabalho para cobrar pouca coisa. Então, nessa situação, o que o Estado prefere fazer? Ele protesta a dívida. Ele leva para o cartório de protesto e manda protestar. Se você não sabe o que é protesto, se você quer mais informação sobre protesto, não deixe de assistir esse vídeo que vai aparecer aqui agora, que tem muita informação sobre protesto para você. Além do que, eu tenho um curso que ensina a pegar a certidão de protesto. Você pode pegar essa certidão de protesto gratuitamente na internet. Eu te ensino como faz e ainda te dou muita informação. Tem muita gente que diz que protesto não caduca. Tem muita gente que não sabe nem ao menos o que é protesto e fica falando coisas aqui na internet. Então, se você quer informação de qualidade, não deixe de assistir esse vídeo. Não deixe também de ir lá no meu site querolimparomeunome.com.br Outro ponto que você deve estar ciente também, que para tomar a sua casa, como eu já lhe disse, é necessário entrar com o processo judicial. O processo judicial nem sempre é muito rápido e tem uma grande vantagem para você. Você tem que ser citado. Ou seja, você tem que ser convidado a participar desse processo. E assim é a oportunidade que você tem para apresentar a defesa. Você pode apresentar a sua defesa, dentre elas, alegar prescrição. Alegar que o imposto já prescreveu, já caducou. E eu vou falar sobre isso agora para você, se o imposto realmente caduca. Mas antes eu queria te dar um conselho muito sério. Amigo, sempre quando você estiver sendo processado, que você for citado para um processo, não deixe o processo correr na revelia. Tem gente que fala, não vou fazer nada não, porque não vai dar em nada. Dá. Dá em muita coisa que pode prejudicar por muitos anos da sua vida. Então, se você está sendo processado, você deve constituir um advogado, deve procurar a defensoria pública. Além do que, eu tenho que te informar que tem muita gente que é processada e não sabe que está sendo processada. Como você faz para saber se você está sendo processado? Você pega uma certidão no Tribunal de Justiça do seu Estado. Essa certidão é expedida gratuitamente. E no meu curso eu ensino como fazer isso, como localizar o seu processo. Eu tenho muita informação para você que deve ou para você que não deve estar cansado de ser enganado. Então, não deixe de ver o meu curso, amigo. O curso, ele é pago e está com o primeiro módulo gratuito. O primeiro módulo onde eu explico os direitos de quem está no Serasa. Então, não deixe de ver esse curso se você acha que é importante você defender os seus direitos. É muito importante alertar você o seguinte também. Algumas vezes o Estado não cobra na Justiça, ele não manda protestar. O que ele faz? Ele escreve o seu nome na dívida ativa. O que é dívida ativa? Dívida ativa é uma espécie de um Serasa do Estado. Ele coloca o seu nome lá e isso acarreta a perda de crédito. Você tem grandes problemas na sua vida. Então, como é que você vai fazer para saber se você está com o seu nome escrito na dívida ativa? Você vai pegar a certidão da dívida ativa. Você pode pegar a certidão do Estado, da União e do Município. No nosso curso, como sempre, nós ensinamos você como você faz isso. Lá é o canal de ajuda do devedor. Tem muita gente que deve e não sabe o que deve, para quem deve, quanto deve. E lá que você vai se situar para que você possa dar o primeiro passo no sentido de limpar o seu nome. Você tem que localizar qual é o problema. É como um médico. Você vai no médico, localiza a doença e toma o remédio. Então, o primeiro passo é você saber para quem você deve. Então, não deixe de ir lá e dar uma olhadinha no curso. Quero limpar o meu nome, .com.br. E agora, vamos falar sobre a prescrição do imposto. Toda dívida acaba. Toda dívida prescreve. Essa regra não tem exceção. Então, não adianta perguntar doutor e dívida de banco. Prescreve todas, todas, amigo, todas. Elas podem ser suspensas, elas podem ser interrompidas, mas um dia ela acaba. Nenhuma dívida dura para sempre. A dívida do imposto, como é que ela funciona? Ela nasce com o lançamento e morre com a prescrição. A dívida de imposto, se ela não for cobrada judicialmente, se ela não for protestada, ela morre em cinco anos. Então, depois desses cinco anos, você não pode mais ser cobrado por essa dívida de imposto de IPTU. Então, como é que você faz para contar o prazo de prescrição do imposto de IPTU? Essa obrigação tributária, ela começa no dia 1º de janeiro do mês que você não pagou e morre cinco anos depois. Por exemplo, você tinha IPTU que você não pagou no ano de 2015. Então, no dia 1º de janeiro de 2015, começa a contar o prazo. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dia 2 de janeiro de 2020, o imposto está prescrito. Então, estando prescrito, você não pode mais ser cobrado. Mas é importante ressaltar o seguinte, e essa contagem só serve para o imposto de IPTU e imposto de IPVA nos casos que você não renegociou a sua dívida ou você não está sendo cobrado na justiça. O Estado simplesmente não fez nada, ficou quietinho e perdeu o direito dele de cobrar esse imposto. Isso é a prescrição, ela ataca o direito de se cobrar alguma coisa. Toda dívida acaba, toda dívida prescreve. Isso é muito importante que você saiba. E quando acaba, acaba mesmo. Não resta nada. Não é igual o Serasa, que eu falei que a dívida ativa era igual ao Serasa. O Serasa cobra as pessoas por dívida prescrita. Se você consultar o Serasa, você vai ver que tem muita gente sendo cobrada por dívida prescrita. Ele coloca lá uma dívida prescrita e você acha que ninguém vê aquilo lá. Será que ninguém vê mesmo? No Estado, ninguém vê. No Estado, a partir do momento que prescreveu, acabou tudo e você não pode mais ser cobrado por essa dívida. E se você gosta de defender os seus direitos, gosta de ficar por dentro dos seus direitos, não deixe de se inscrever no canal. Eu agradeço muito a sua atenção e fique com Deus. e fique com Deus.